Fala aí galera, beleza? Sou o Hélio Rodrigo da Silva, mais um vídeo aqui para o canal. Vou reagir ao Alas Martins da Bateria na Mar, Caminho no Deserto. Espero que vocês gostem, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou fã do seu trabalho pra caramba, acompanhe seus vídeos. Vamos acompanhar aqui com a gente, Caminho no Deserto. Valeu? Vamos junto! Se achou que eu falo, é isso? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é mil de milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu quer. Ele tá gravando outro lugar, tá vendo? Meu Deus, é mil de milagres. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se é quem tu és, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, ser tu. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é milagres. Deus e promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Meu Deus, é milagres. Meu Deus, é milagres. Meu Deus, é milagres. Meu Deus, é milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. É isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar para geral. Tá? Vamos chegar a 3 anos inscritos ainda esse mês. Para chegar no final do ano a mil inscritos. Tá? Essa é a meta do nosso canal no final do ano. Bater mil inscritos. Palma e Glória do Senhor. A gente vai conseguir. A gente está trabalhando para isso. A Deus abençoe o Wallace. Que Deus ilumine seus caminhos. Ilumine seus alunos. Que você continue sendo essa benção. E Deus cuide da tua vida e da tua família. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Compartilha.